Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre Prova de Tambor. O evento ocorreu em Rio Maria, no sul do Pará. Confira. O Belo Ara Santos Reis está localizado a 8 km de Rio Maria, no sul do Pará. Famílias que vieram de cidades do Tocantins, ou mesmo de cidades do Pará, se instalaram em barracas de camping e em confortáveis trailers. Todos tinham um único objetivo, participar da primeira etapa do Campeonato Paraense de Três Tambores. O evento foi aberto na noite de sexta-feira, 13 de agosto, com a presença de cavaleiros e amazonas de cidades do Tocantins, como Araguaína e Gurupi, e do Pará, como para o Apebas, Redenção, Marabá, Jacundá e Paragominas, entre outras. A cerimônia teve a tradicional entrada das bandeiras, incluindo as do Pará e do Brasil, e do frigorífico Rio Maria. O empresário e pecuarista Roberto Paulinelli, proprietário do Aras Santos Reis, saudou os participantes e desejou uma boa prova a todos. E espero não ter decepcionado vocês, que vieram de longe para cá, para prestigiar. E é uma prova que eu acho muito bom, porque é toda a família, o pessoal que participa, as famílias que tem de longe para participar aqui. É muito importante esse clima, né? E muito bom. Obrigado a todos. E a filha do Roberto, Bruna Paulinelli, organizadora geral do evento, também agradeceu o empenho de todos para que a prova de tambor fosse realizada no Aras Santos Reis. Pai, quero agradecer, meu apoiador de sempre. Ele achou que nunca teria um... Ele é um apaixonado de no Aras, achou que nunca teria um capítulo de vida nesse ensino. E hoje está adorando a vida de todos vocês. Quero agradecer imensamente a ele. É isso aí, muito obrigada. O padre Bené de Rio Maria, Abençoou os cavaleiros de Amazonas e os organizadores e participantes da prova. Imploramos por vossa clemência, para que este espaço, onde estamos, apropriado aos seus fins, siga para facilitar a distensão dos ânimos, consolidar a saúde do corpo e também a mente, de tal modo que todos os seus frequentadores se enriqueçam pela convivência fraterna e vos louvem com alegria. O representante da Associação de Tambor e Baliza do Pará, a TBPA, Danilo Barbosa, agradeceu a família Paulo Inelli pela realização da competição no Aras Santos Reis. Isso é um sonho para todos nós. Quem me conhece sabe que eu sempre tive vontade de trazer uma prova dos três tambores para a região sul do Pará. e hoje está realizando. Obrigado por essa família maravilhosa, que abriu as portas, uma família abençoada, e acho que Deus faz as coisas certas na hora certa. Há dois anos, Sr. Roberto, juntamente com o Sr. Gilmar, com o Sr. João Fivella, fizeram a primeira brincadeirinha de três tambores lá no Parque de Exposição. Essa brincadeira foi a primeira semente plantada e hoje está aqui acolhida dela. Primeira prova oficial do Campeonato Paraíso. É um orgulho para nós, da TBPA, em nome de todos os meus companheiros da diretoria, de estar participando e fazendo esse evento aqui. Parabéns, está lindo, maravilhoso, a todos os competidores que vieram de longe prestigiar esse evento. Temos muita fé que vai ser maravilhoso. Parabéns para todos vocês, essa criançada maravilhosa que vai abriantar esta festa a todos os organizadores e as pessoas que fizeram de tudo para esse evento acontecer. Muito obrigado, parabéns e Deus abençoe a todos. O juiz da prova de tambor, Sérgio Teixeira, da Associação Brasileira do Quarto de Milha, a BQM, explicou detalhes das regras da competição. Tudo pronto e esclarecido começa o chamado teste Horst. Com a participação de jovens, adultos e crianças, ou seja, todos os participantes da primeira etapa da prova do Campeonato Paraense de Três Tambores. Além do teste Horst, foram realizadas mais 15 provas, entre as quais, Jovem A, que diz, profissional light, principiante e feminino. No sábado pela manhã, houve mais provas. E o manejo da pista é realizado várias vezes ao dia. No sábado à tarde também houve provas, que prosseguiram até a madrugada de domingo. O destaque da prova de sábado foi a jovem Brenda Oliveira, de Gurupi, no Tocantins, que após receber seus prêmios, concedeu entrevista bastante emocionada. A Brenda Camargo veio de Gurupi, no Tocantins, e acabou sendo campeã aqui em duas categorias? Duas categorias, sim. Príncipe antes C e jovem C. Há quanto tempo você participa? Agora em setembro vai fazer sete anos. No Brasil todo, quase. Ah, eu já competi em alguns estados, Bahia, São Paulo, já fui pra Barretos. Aqui em Rio Maria, primeira vez? Primeira vez, primeira competição no Pará e aqui no Rancho também, no Aras. Mas chegou ganhando? Ah, foi uma, como se diz, foi uma benção de Deus, né? Foi um presente, porque há muito tempo eu tava pensando em desistir, né? E hoje foi uma benção muito grande. Eu já passei por muitas coisas com minha égua. E hoje Deus me mostrou que eu não posso desistir dos meus sonhos. O importante é se dedicar, vale a pena dedicar? Com certeza. Foi uma... Eu tive bastante dificuldade. Mas valeu, parabéns. Mas valeu. Foi muito bom. Nossa, foi uma competição e tanto. Gostei demais. E minha égua me mostrou que ela é capaz de muita coisa. E nós duas juntas é muito mais ainda. Obrigada. Valeu. No domingo pela manhã e à tarde, houve mais competições no chamado Tirateima. Tirateima. Enquanto os competidores tentavam fazer os menores tempos em suas provas, fomos dar uma volta nas dependências do Aras Santos Reis. Conferimos a presença de uma ambulância, da polícia militar, mas não houve nenhum incidente. O João preparava a comida no treino da família Paulinelli com todo o capricho. João, há quanto tempo você faz comida aqui em Poaras? Ah, tem um bocado de tempo aqui, eu rodo aí. É, né? É. O pessoal gosta muito do tempero. Gosto. A prova, isso que é bom, né? A gente faz o que dá conta, né? Aí todo dia muda o cardápio, como é que se faz? Todo dia muda. Churrasco? Churrasco. Ontem foi... De noite é tutu. Tinha gente que preferia um saboroso açaí. A praça de alimentação estava sempre lotada. Empresários do ramo Caltri aproveitaram para vender camisas e camisetas de alto estilo. A Renata Caltri Importes, que tem a loja fixa na Avenida Castelo Branco, número 1873, no bairro Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará, levou arreios, chapéus, botas e acessórios para vender no evento. E entre os participantes aqui, desta etapa da prova de tambor, aqui no Aras Santo Reis, está a Renata Caltri, de Marabá. Aqui ao meu lado está a proprietária, dona Renata Bandeira. Qual a importância de participar desta etapa aqui, da prova de tambor, em Rio Maria? Para nós é muito emocionante a gente participar da primeira etapa, porque é onde os competidores começam a pontuação para um ranking anual que nós temos. E eu além de competir, eu tenho uma loja que eu trago para os eventos, que acaba ajudando os competidores que no momento precisam de alguma coisa. Aí já corre aqui na loja, pega e eu trabalho com todo o acessório, todos os acessórios Caltri, tanto para o cavalo quanto para o cavaleiro. Ou seja, muita bota, chapéu? Bota, chapéu, sela, roupa, tudo que é do mundo Caltri. Há quanto tempo tem a loja? A loja física, ela está com dois anos, mas eu já acompanho as provas há quatro anos já com os acessórios. E foi devido a todo mundo sempre pedir para mim comprar coisas diferentes, trazer coisas diferentes, porque eu gosto sempre de estar inovando. E eu trabalho tanto com o nacional quanto com o importado. Acabei montando a loja física, fui tendo a necessidade de ter, porque eu já não tinha espaço mais para colocar, para carregar essas coisas todas só no carro. Então eu tive que ter um espaço físico, que hoje está lá em Marabá, que é a Renata Caltri. Eu acompanhei aqui também a senhora participando de algumas provas. Há quanto tempo a senhora participa? Eu tenho seis anos que eu já acompanho as provas que eu participo. Porque eu comecei a competir, está com seis anos. E a gente aprende todo dia, né? Ainda não estou no topo, ainda não estou nem na metade do caminho, mas uma hora a gente acerta. E esse carinho pela prova de tambor, pelos cavalos, vem de onde? Ah, eu acho que vem de berço, né? Assim, eu fui sempre apaixonada por cavalo. Minha família, assim, apesar de eu ter nascido na capital, na cidade, eu sempre acompanhei meu pai na fazenda. E a gente tem esse amor, assim, desde a infância mesmo, pelos animais. Mas eu nunca imaginei que quando eu fosse adulta eu ia poder participar e estaria participando de um esporte mesmo, né? Valendo. E eu fui levar meu filho para poder aprender a aula de equitação. Acabei conhecendo os três tambores e apaixonando e está eu e ele até hoje. Sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigada pela atenção de vocês também. Depois, voltamos a acompanhar as provas. Jovens e adultos demonstravam seus talentos na pista. Tinha gente que contava com o apoio do pai ou do treinador. A premiação dos vencedores sempre é uma festa, com a presença dos pais, familiares e amigos. E o campeão, primeiro dia de dia, é do centro. Rio Grande, campeão, é do centro. Ficou legal, ficou legal. E a Ana Luíza, seis anos, para o Pebas, é mais uma campeã. Há quanto tempo você participa de prova? Tem muito tempo já? Um, dois, tem mais. Não saiba. É a perversa que você está ganhando? Aham. Está feliz? Estou. É difícil montar a cavalo, não? Não, então. Um pouquinho? É um pouquinho. Você não tem medo, não? Não. Já está com experiência, já? Uhum. Você gosta? Gosto. Maria Clara da Silva. Parabéns. E o campeão do Tirateima foi Arthur Alexandre de Souza, de Jacundá, no Pará, que falou ao repórter Idelso Gomes, da mídia mix de Rio Maria, sobre a emoção de ser o destaque da prova. Bom, aqui o Arthur, que é o grande campeão do Tirateima aqui, que é a categoria que define o mais rápido aqui da prova de tambores do Zara Santos Reis. Fala para mim, Arthur, qual é o segredo aí para ganhar essa prova? Como é que foi a sua dedicação e a emoção de estar competindo em um campeonato como esse e tirando em primeiro lugar? Boa tarde. Muita dedicação, treinamento e o conjunto com o cavalo. Não é fácil porque foram mais de 100 passadas hoje, na verdade 200, porque teve duas passadas, né? E aí, gratificar aqui para o Rio Maria pela bela prova, da primeira prova do campeonato paraense. Está aqui o Sr. Roberto, a Bruna, que são organizadores. E o que dizer dessa recepção, da qualidade aqui do Ara Santos Reis, fazendo aqui essa belíssima etapa? Só queria agradecer a eles pelo belíssimo recepcionamento e, como eu já venho acompanhando bastante tempo o campeonato paraense, essa foi a prova que mais teve cavalos e organização, a pista foi boa e parabéns, de verdade. Roberto, o que dizer para o grande campeão agora, nesse momento? Bom, é o futuro, né? O rapaz novo veio prestigiar a gente aí. Nós estamos na nossa primeira prova e a gente sabe que tem umas fases, a gente vai procurar corrigir. E o principal de tudo, eu acho que é a união das famílias, a gente procura fazer uma recepção. Eu acho que hoje em dia, está todo mundo muito sem calor humano, a gente tenta receber as pessoas bem. Eu acho que isso aí, todo mundo sente falta disso. É bom fazer as festas, mas todo mundo sair daqui como amigo. É, se planta uma semente para o futuro, né? Então, está de parabéns o Arthur aí, eu vi a prova dele, está fera. Isso aí tem que destacar nível nacional, rapidinho. A organizadora geral da primeira etapa da prova de três tambores do campeonato paraense, Bruna Paulinelli, disse que os resultados do evento foram bastante satisfatórios. Bom, essa aqui foi a primeira etapa do nono campeonato paraense de tambor, né? Foi graças a Deus, deu tudo certo. Foi, superou todas as nossas expectativas. A gente esperava umas 250 inscrições e deu mais de 600 inscrições. Então, está todo mundo muito satisfeito. Todos os competidores, o nível da prova foi altíssimo. Realmente, o esporte do nosso estado está cada vez melhor. O pessoal está muito profissional e eu estou muito satisfeita de ter recebido tanta gente de tantos lugares aqui na nossa fazenda. O empresário e pecuarista Roberto Paulinelli também agradeceu a presença e o empenho de todos para o sucesso da prova no Aras Santos Eis. O representante da Associação de Tambor e Baliza do Pará, Danilo Barbosa, elogiou a estrutura do Aras Santos Eis e o nível dos participantes. A prova foi fantástica. Realmente, todo o pessoal aqui do Sr. Roberto está de parabéns. Foi uma prova sem antecedentes. Por ser a primeira prova, inclusive, aqui na região sul, que não tinha prova antes oficial, foi uma prova que deu um público fantástico. Muitas inscrições, criança, que praticamente eu sempre falo que criança é o futuro do nosso esporte, né? Eu acho que, assim, não foi 100%, não, foi 200%. Foi fantástica a prova. Então, estou de parabéns pelos que vieram participar dela. Essa é uma avaliação muito positiva, que é muito bem organizada a prova, superou a expectativa de inscrição inicial, entendeu? Correu tudo sem incidente. Todas as comitivas ficaram muito alegres, a gente teve a oportunidade de conversar com ela, estava satisfeito, né? Como foi um primeiro evento realizado no Aras, às vezes, deixa eu deixar alguma coisinha, desejar mais coisas mínimas. A avaliação que a gente teve foi 99,9% do pessoal que falou com a gente. Então, a gente procura, na próxima, fazer um trem, ver se consegue ficar 100%. E, além de tudo, né, se realiza uma prova dessa na cidade, dá o movimento pro hotel, pro posto de gasolina, pro pessoal do mercado, que todo mundo vem, traz seus trilhos, compra tudo. Então, a avaliação é muito positiva. E, sobre a organização, não tem nada a... É só elogio a Bruna, ao Roberto, ao Carlos, ao Cairon, a todos que participaram da organização lá. A segunda etapa da prova de tambor do Campeonato Paraense será realizada em Paragominas, nos dias 10, 11 e 12 de setembro. Vale lembrar que o Campeonato Paraense de Três Tambores começa em julho e sempre termina em junho do ano seguinte. Na realidade, assim, aqui foi o pontapé do nosso Campeonato Paraense, né? Então, são todos convidados para participar de Paragominas, posteriormente, nós temos de outras regiões também, são todos convidados para participar do campeonato inteiro, campeonato estadual. Venham todos participar, tragam seus filhos, sua família. Aqui é um esporte familiar e nós temos o prazer de recebê-los em todas as nossas famílias. E o melhor de tudo nas provas de três tambores do Campeonato Paraense é ver o galope da vitória, como o de Alice Mariana, campeã na categoria Jovem B, ou Cristiano Camargo, campeão no Test Horse e no Potro do Futuro, ou ainda Letícia Bernadette, campeã na categoria Aberto Livre. Parabéns ao empresário percorrista Roberto Polinelli, à sua filha Bruna Polinelli e os demais participantes da organização deste grande evento, esta prova de tambor do Campeonato Paraense, realizada em Rio Maria, dias 13, 14 e 15 de agosto. Realmente foi um sucesso total. E o patrocínio da cobertura da primeira etapa do Campeonato Paraense de Três Tambores em Rio Maria, contou com as seguintes empresas. Figurífico Rio Maria, na pessoa do meu amigo Roberto Paulinelli. Valeu Boilelhões de Rio Maria, na pessoa de Disseu Remor. Sindicato Rural de Rio Maria, na pessoa do amigo Gilmar do Posto, presidente do sindicato. Fazenda Águas Formosas de Rondon do Pará, na pessoa do Seu Valdir. Muito obrigado, Seu Valdir. White Tratores de Paraupebas, na pessoa do empresário Branco. Renata Caltre. Muito obrigado, dona Renata, e também ao amigo Danilo, pelo apoio. E ainda, Aiele Rancho, na pessoa do amigo Luciano Lima, de Paraupebas. E também, Alto Posto RM e Filho, na pessoa do doutor Jansley. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio para a cobertura deste evento em Rio Maria, na prova de Três Tambores. A seguir, vamos conversar com o empresário e pecuarista Marco Turi Paulinelli, de Uberaba. Aguarde. Olá, sou o Lima Rodrigues. Você pensa que eu entendo só de agronegócio? Não. Eu também entendo de preço baixo. E preço baixo é aqui no Atacadão Macri. Toda semana tem promoção. Aqui você encontra muitos produtos com ótimos preços em vários setores. Hortifruti, mecearia, cereais, higiene na empresa e muito mais. Faça como eu. Venha para o Atacadão Macri. E você, que tem um comércio, você pode vir aqui e comprar no Atacado. Preço muito bom e facilitado. Venha para o Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. As farmácias Zero Hora tem história em Parauapebas. Há mais de 25 anos oferecendo o melhor no segmento farmacêutico. Sempre se reinventando. Oferecemos o melhor em medicamentos de todas as linhas. Somos credenciado no Farmácia Popular. Genéricos com até 80% de desconto. Descontos exclusivos. Direto do laboratório. Perfumes importados. Presentes e acessórios. Brinquedos e muito mais. Entrega grátis. Farmácia Zero Hora. Rua 10, número 210, Cidade Nova. Conheça nossas viriais. Rua Sol Poente, bairro da Paz. Rodovia Faruque Salmã. Avenida Inglaterra, bairro Novo Horizonte. E Avenida Doze Pês, Cidade Jardim. Farmácia Zero Hora. Saúde pra você! O frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás. Agora ficou mais fácil, vantajoso e seguro para você, pecuarista da região. Em seus 16 anos de atividade, o frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações. É uma empresa tradicional no sul do Pará, concentrando todos os seus investimentos na região. Frigorífico Rio Maria. Confiança e qualidade. A Campo é uma empresa nipo-brasileira com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do cerrado brasileiro. Sua trajetória tem início em 1978 com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país. O programa de cooperação nipo-brasileira para o desenvolvimento dos cerrados, Prodecer. A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil, levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central, a Ásia e África, além de novos projetos em diversos estados brasileiros, incluindo Pará, Baranhão e Tocantins. Temos o Departamento de Biotecnologia, na Bahia, e temos cinco laboratórios em Minas Gerais, que atuam nas áreas agrícola e ambiental. A Campo foi criada para ajudar a você, produtor rural, a crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade. Internet banda larga é com a Flecha Net. Serviço de internet de alta performance. Flecha Net. Suas escolhas colocam você à frente. Flecha Net. Sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone noventa e quatro, nove, oitenta e um, dezesseis, setenta e quatro, setenta e um, ou trinta e três, quarenta e seis, treze, trinta e três. A Genética Zucateli oferece dentro do seu plantel as raças Nelore, Gir, Girolando e Brama. Touros puros de origem com exames andrológicas e avaliação genética positiva. E mais, venda permanentes de novilhas e touros Gir, Girolando e Brama. Para maiores informações, noventa e quatro, nove, nove, um, nove, um, zero, três, zero, três. Ou faça uma visita na Fazenda Sororó, quilômetro cinquenta entre Marabá e Eldorado. Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial. Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade, com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança, além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais. Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético, revestimento anticorrosivo e antiabrasivo e oferecemos serviços e reformas eletromecânicas. Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada. Oliveira Consultoria e Serviços, Rua 20 Quadra 141, Lote 33. Nova Carajás, Parauapebas, Pará, noventa e quatro, três, três, quatro, meia, dez, noventa e seis e noventa e quatro, nove, 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 sete, três, quarenta, zero, quatro. A Vedaman Vedações e Mangueiras traz para você produtos para atender o mercado da elétrica, da construção civil, da mecânica, indústria, terraplanagem, bicicultura, ferramentas em geral, bombas, motores, roçadeiras, compressores, lavadoras portáteres, confecção de mangueiras hidráulicas, material de desgaste e muitos outros produtos para o seu dia a dia. Tudo com preços especiais e um timaço para atender você. Faça você também a melhor escolha. Avenida Presidente Kennedy, 196, bairro Beira Rio 1, a Vedaman é pressão. Agora você pode adquirir pimentas saborosas da Lá Pimenteira, de Brasília, no Pará, Maranhão, Tocantins e de qualquer lugar do Brasil, falando com a equipe do Conexão Rural. São pimentas produzidas artesanalmente em Brasília, com alto padrão de qualidade e controle sanitário. Conheça melhor os nossos produtos no site www.lapimenteira.com e no Instagram Lá Pimenteira. Maiores informações. Lucas Lá Pimenteira, 61, 996-54-2969, de Brasília. Ou com Lima Rodrigues, 94, 992-22-7140, de Parauapebas, Pará. Senepol, a raça em destaque no Brasil. Você encontra na Senepol Dom Bidi, da Fazenda Santa Cruz da Aldeia, em Paracatu, Minas Gerais. Entre em contato conosco e venha nos fazer uma visita. Temos Senepol para cria e recria, machos e têmeas esmamados a partir de seis meses com quase oito arrobas. Todos gerados em barriga de aluguel, transferência de embriões PO de altíssima qualidade. Senepol Dom Bidi, Senepol de qualidade de quem entende de genética. Fale com a gente, DDD, 61, 3012, 9750. Estamos em Parauapebas, Pará, Brasil, capital do minério, para contar hoje a história de uma das caminhonetes mais vendidas do Brasil. Há 26 anos, a picape feita para quem faz começou uma história de sucesso. Lançada em fevereiro de 1995, já foram um milhão de unidades produzidas aqui no Brasil. E mais de 750 mil comercializadas aqui no país. O que faz a S10 ser uma das mais vendidas do segmento. Ao longo desses 26 anos, a S10 vem se superando cada vez mais. Trazendo segurança, potência, tecnologia e muito conforto. Só não mudou uma coisa, o desejo de ter uma nova S10. Agora que você conhece um pouco mais da história da S10, te convido para fazer um test drive na desbrava Chevrolet. Nova S10 2021, a picape feita para quem faz. Nova S10 2021, a picape feita para quem faz�도 um test drive na desbrava Z1 2021. E aí